A data de apresentação do orçamento é a data constitucional, é o dia 15 de outubro. Eu espero sinceramente que seja possível decidir sobre as medidas antes disso, quanto mais cedo melhor, claramente. Medidas que tenham impacto este ano, quanto mais cedo conhecermos a decisão, melhor, porque mais tempo temos para aplicar as medidas substitutivas que venham a ser decididas. Se me pergunta se eu preferia não ter este problema e ter concluído o programa como estava previsto, claramente preferia eu e acho que preferia toda a gente, todos os elementos do governo português e certamente todos os parceiros do Eurogrupo, mas as coisas são o que são e não aquilo que nós preferíamos que fossem. Mas os juros mais baixos até na população não é? Mas a questão não é tanto a trans, isso de facto em termos materiais não tem grandes implicações, é a questão de ter acabado o programa de uma forma que não era suposto e os riscos que pode implicar para a credibilidade, o governo português tem-se esforçado por conter esse efeito, reiterando que os nossos compromissos se mantêm inalterados, independentemente desta decisão que teve este resultado, mas naturalmente se a questão não se colocasse seria mais fácil, mas como digo, é o que é e não gostaríamos que fosse. Não, eu também não diria tanto.